Negrini Utilitários, trazendo agora uma Saveiro 2012 modelo 13 no baú Saveiro já com baú pessoal, e olha aqui Saveiro Saveiro 1.6 completa, 2012 modelo 13 já equipada com baú Olha que carro, pneus semi-novos, Saveiro muito nova Deixa eu mostrar o interno aqui Aqui e aqui, olha o volume de carga pessoal Olha o volume de carga que fica com esse baú Ainda tem um avanço lá pra cima da gabine Olha aí, 2012 modelo 13, Saveiro completa E aqui na Negrini Utilitários, pneus semi-novos Deixa eu mostrar o interno agora Saveiro completa, direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, retrovisores elétricos, ar-condicionado Olha o painel, olha a conservação, Saveiro muito nova Saveiro 1.6, 2012 modelo 13 já com baú Negrini Utilitários, vem pra cá Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau